ai que que eu to melhor né eu ia atuar é o homem trocou a mulher pela burra pela burra escuta gente da pra falar não que eu vou gravar um vídeo com a avó relou pessoas de todo mundo tudo bom e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha avó fala ai vó e tudo bom e hoje a gente vai transformar a cara dela da avé né a cara da avé que esta destruida vamos fazer uma maquiaisinha bonitinha nela e é isso e a sua nota ta ai a avó ta falando também e a outra mulher cadê que outra mulher ta gravando ta gravando não pode falar não a avó quer ser transformada quero sim é o sonho da avó então vamos lá pro vídeo agora fecha o olho pra transformação vamos começar não é pra ficar se mexendo não não é pra ficar olhando também não vamos lá começar pela sobrancelha e vamos lá e aí quase não tem eu e a avó tem um pedaço to fazendo nariz da avó dele também tem um pedaço do meu pai Eu creio que eu te falo dele, eu vou te arregaçar o nariz do ladinho, linda assim. Minha mãe devia rasgar o nariz. Nem dói. Minha mãe fica com a perna, né? Coça, não sai da gente que eu coça com ele. Minha mãe coça quase cedo aí. Eu pedi a ele, só foi. Não coça. Já passaram. Carinha bem limpinha. Carinha bem limpinha. Isso é meu deus dedica assim. Ótimo. Eu venho da dentadura que ele não tá. Saca a dentadura. Vai ficar os dedos bonitos a boca. Música Espera, deixa isso aí. A vó borrou o batom, vó. Não borrei não, tá bom. É o que, vó? Tem coisa de palhaça aqui. Tá bonita, vó. Tá bonita não? Sei lá. Tem gente feio no mundo. A vó, gostou da maquiagem? Gostei. Ficou bonita? Que linda, que linda, que linda, que linda. Faz dar um sorriso. Um sorriso, não é rir não. Acho que não deu muito certo não, não sei, né vó? Eu tô feliz? Sou feliz. A dentadura? É. A dentadura é ruim. Eu tô linda, livre, leve e solta. Doida pra beijar na porta. Linda, livre e leve e solta. Doida pra beijar na porta. Linda, livre e leve e solta. E esse foi o vídeo. Olha pra câmera, vó. E esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. E se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. E se você quer um vídeo dela reagindo aos funk, né vó? Eu quero. Se você quer um vídeo reagindo aos funk, é só deixar o seu gostei aqui embaixo. Muitos likes. Que ela vai voltar aqui de novo no canal, né vó? É. E dá beijo. Beijo. Beijinho. E até o próximo vídeo. Até a próxima vez.